CAPÍTULO 36 CAPÍTULO 36 CAPÍTULO 36 CAPÍTULO 36 CAPÍTULO 37 CAPÍTULO 36 CAPÍTULO 37 de fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento. Assim também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. Cinquenta laçadas fez numa cortina e cinquenta laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Estas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fez cinquenta colchetes de ouro e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra e foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. De onze cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de trinta côvados e a largura de uma cortina de quatro côvados. Estas onze cortinas tinham uma mesma medida. E ele uniu cinco cortinas à parte e seis cortinas à parte. E fez cinquenta laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez cinquenta laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também cinquenta colchetes de metal para juntar a tenda para que fosse uma. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de dez côvados e a largura de cada tábua era de um côvado e meio. Cada tábua tinha duas coiceiras, pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, vinte tábuas para a banda do sul. E fez quarenta bases de prata debaixo das vinte tábuas, duas bases debaixo de uma tábua para as suas duas coiceiras e duas bases debaixo de outra tábua para as suas duas coiceiras. Também fez vinte tábuas ao outro lado do tabernáculo da banda do norte, com as suas quarenta bases de prata, duas bases debaixo de uma tábua e duas bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente, fez seis tábuas. Fez também duas tábuas para os cantos do tabernáculo aos dois lados, as quais estavam juntas debaixo e também se as juntavam por cima com uma argola. Assim fez com elas ambas nos dois cantos. Assim eram oito tábuas com as suas bases de prata, a saber, dezesseis bases, duas bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, cinco para as tábuas de um lado do tabernáculo e cinco barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo e outras cinco barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até à outra. E cobriu as tábuas de ouro e as suas ergolas os lugares das barras fez de ouro. As barras também cobriu de ouro. Depois fez o véu de pano azul e de púrpura e de carmezim e de linho fino torcido de obra esmerada o fez com curubins. E fez-lhe quatro colunas de madeira de cetim e as cobriu de ouro e seus colchetes fez de ouro e fundiu-lhe quatro bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul e de púrpura e de carmezim e de linho fino torcido da obra de bordadora. Com as suas cinco colunas e os seus colchetes e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro e as suas cinco bases eram de cobre.